Chegou o momento da sua participação aqui na Caixa Premiada, tá bom? A partir de agora, 3, 2, 1,5, 51,15. A primeira pessoa que ligar, já tem gente na linha, mas é rapidinho, que é danada. Alô, alô, boa noite, com quem eu falo? É com Mônica. Mônica, de onde, Mônica? Do Itel Santiago, em Tibiri. Mônica, do Itel Santiago, em Tibiri. Mônica, que caixa você escolhe? A Caixa 1, a Caixa 2, a Caixa 3 ou a Caixa 4, Mônica? A Caixa 3. A Caixa 3. Tchan, 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 tchan. O que será que a Mônica ganhou? O que será que ela ganhou? Opa, olha só, Mônica, você ganhou um Vale Gás. Mônica, parabéns para você. Continua na linha, tá bom? Continua na linha, porque a nossa produção vai pegar o teu contato para você chegar aqui e receber o teu prêmio, tá bom, pessoal? Obrigado pelo carinho da sua audiência.